Vai lá, vai lá, na África, vai tirar foto perto do leão, né? Entra na... é, o cara vai pro leão de cópia. Fala, Crack Neto, pô. Hoje eu tô muito feliz, cara, porque eu era um molequinho que via ver jogo do Corinthians no Paquembu lá. E sabe onde eu tô hoje? No sofá do Crack Neto, que é o poupado da Nossa Senhora. Que hoje é dia de gente falar de tudo, menos de futebol. É, pô, faz tempo que a gente não fala, hein? Faz tempo. Não, toda semana tem, cê sabe, né? Não, faz tempo que a gente não grava, é, muito foda. youtube.com.br Show de bola, então vamos lá. Curiosidades, ó, ô povo. Antes do voo, o passageiro joga moedas em motor de avião para atrair boa sorte e acaba preso. Tem imbecil pra tudo no mundo, né? Mas como é que o cara jogou moeda no... Na hélice, na turbina, mas no Brasil? Isso aconteceu na China. Que coisa, velho, genial, né? Fô, brincadeira, cara. O cara joga motor na hélice do avião. Como que virou as moedas, mano? Pô, que fala a verdade, se você pensar que uma ave pode derrubar um avião, aí um imbecil desse joga uma... Ah, vai, se foda o que tem que fazer, tem que engolir todas as moedas e depois cagar elas pra dar sorte e ver se você não quebra o cabaço do... É verdade, a polícia deveria fazer isso aí mesmo. Tem uns imbecil que merece. Selfies perigosas. Homens morrem mais que mulheres em busca de uma foto. Esse negócio de selfie, que tem um monte de gente que quer fazer gracinha... Isso, isso. Muita gente morre por isso. Muita gente morre por isso. Caguei. Ninguém sabe, né? Caguei. Você não se preocupa com isso? Nem um pouco? Nem um pouco. Você não tem? Não, não tem. Não, assim, é óbvio que eu fico triste, mas... Mas é burro pra c... O cara foi lá, se ele tá correndo o risco por causa de uma foto, de uma selfie, pra quer ter visualização, se as coisas por causa de foto, aí ele perde a vida. Ele não gosta da vida, né? Ele é louco pra tudo, né? Não é louco, é imbecil, né? G1.com, maior doadora de sangue do Rio de Janeiro, já ajudou a salvar 800 vidas. Isso é muito bacana. Que caralho, que maravilhoso, né? Por sinal, a Anabande tá tendo aí a doação de sangue dos funcionários, né? Muito importante. Isso é muito legal. Dona Valéria, 63 anos. Ela, então, há quanto tempo que ela doa sangue? 25 anos. 800 vidas ela salvou. É, em média, por quantidade de sangue que ela doou. 25 anos doando sangue. Já doou sangue, cara? Já. Em Campinas eu doava quase todo mês. E também sou doador de órgãos, né? Que a gente, às vezes, não... Não valoriza. Não valoriza. Você tem que ser doador de órgãos, que você pode salvar... Com a sua vida, você pode salvar várias pessoas. Parabéns pra Valéria e que ela seja um exemplo pra todos eles. Cara, que você sabia que a Vox fabricava salsicha? Que, inclusive, foi tema de outro dia nosso aí, que salsicha tira a vida, né? 30 minutos de vida. É, 36 minutos. Você comeu a salsicha, você tem 36 minutos. Mil salsichas, vai. A Vox, na Alemanha, na fábrica principal, que é a Matriz, ela fabricava salsicha pra dar nos refeitórios. Tira a salsicha própria, no cardápio, irrita aí se a chaleira não é bom. Os caras ficaram bravos lá, porque tirou, não sabia, mas deve ser boa, hein, meu? Ah, salsicha alemã é uma coisa impressionante, cara. A verdade é o seguinte, né? As pessoas vão tirando tudo aquilo que faz com que não gaste mais dinheiro, né? É, economia de gastos. Economia de gastos. Agora, uma salsicha é uma delícia. Kim Jong-un, que você conhece bem, que é o ditador norte-coreano. Ele vetou que lá no país dele se fale sobre a perda de peso dele. Tem muita gente falando que ele tá doente, ele não quer que ninguém fale sobre isso. Já que nós estamos lá, realmente ele tava gordo pra caramba, emagreceu muito, entendeu? E aí é o seguinte, cara, eu quero que ele se f... E ele pode ter mulher pra caramba, pô, que Deus ajude ele. Não, Deus ajude ele, não. Deus que não ajude ele, pessoal. Não, ajude ele a fazer o bem. Não vai fazer o bem. Não vai, né? Não esquece, esse cara aí é capeta. Isso é uma notícia recente, ó, McDonald's é flagrado, repleto de baratas no Piauí. Isso aí é muito mais, não tem nem tanto a ver com o restaurante, mas talvez com o estabelecimento local lá no Piauí, que vacilou feio. E olha quanta barata lá. É no quiosquizinho de sorvete. Vamos lá, então. Fiquei claro. Tava aberto? Não. Certo? Não tava aberto. A gente tá percebendo aqui. Isso. Quem gravou, trabalha. Pois é, agora a gente não sabe se é o funcionário. Então, vamos lá. Eu não tô defendendo a empresa, certo? Mas quem gravou não mostra a cara. Então, quem me disse que ele que não levou as baratas pra levar lá porque foi lá de embora? Assim, agora o McDonald's tem que tomar providência em relação a isso. Porque não é comum. Não, não é comum. É raro, é raro. Agora, tem que ver se é verdade. É duro, hein? Então, a galera quer que você fale onde ela tem que se inscrever. Ativar a sininha. Ah, ativa a sininha. Vai lá. Isso é muito importante. Youtube.com.br Crack Neto 10. Crack Neto 10. Obrigado a vocês todos. Valeu. Tá louco, velho. Não, é muito perdido. O bolo tá acabando. O bolo tá caindo. O bolo tá caindo. O bolo tá louco. Tá aquecendo muita droga, velho. Muita droga, né? A hora que perde casa... Tem uma área de lazer. Uma área verde, né? É. É. Já vai no cemitério e já conversa com a Hebe. Tchau, tchau.